...machistas, mas olha, eu tava falando sobre isso, e aí nós temos aqui esse cantor maravilhoso, o Davi e o Daniel, oi Daniel, bom dia, e eu tava falando sobre isso aqui, sobre a agressão, e ele tava o tempo todo ali, porque é verdade, né Davi? Mulher nasceu foi pra ser amada, né? Assim como... É, o gênero feminino, masculino, olha, a gente tem que amar e ser amado, nós estamos aqui pra isso, violência, agressão, não dá, mas a Vi me conta, que voz linda! Obrigado, a sua que é linda, que eu tô observando aqui, você falando aqui, meu Deus do céu, como é que pode? Bom, primeiramente, obrigado, sou Davi Nascimento, Daniel Soares aqui, meu irmão, me acompanhando na guitarra, tá? Meu Deus do céu, um sonho que a gente tá realizando, né? Ah, que bom! Eu dei uma pausa em 2016, né, e agora eu voltei com tudo, gravando aqui um novo CD, né, com uma música autoral que se chama Me Desbloqueia, e aí eu tô tentando aí ver se a gente consegue uma oportunidade na área artística, né? Na hora da música, e graças a Deus já tem mais de 250 mil visualizações. Menina, eu já tô sabendo que tá um sucesso danado de visualizações. A gente, na verdade, tá vivendo um novo momento, né? Antigamente, para os artistas chegarem às pessoas era muito mais difícil, porque tinha que ter uma gravadora, tinha que ter um olheiro ali pra botar aquele artista na mídia, hoje muita coisa mudou, de você na sua casa. Cansei, cansei de chegar e pegar um CDzinho quente e grava, e viajando até Luiz Corrêa e deixando o rubazinho. Não é? Hoje? O CD, o CD. E aí você viralizou aí com essa música. Graças a Deus a gente tá tendo um bom resultado, né? E semana que vem já tá produzindo também outra autoral. Que maravilha! Bora ouvir essa música? Bora! Bora? A gente vai para o intervalo comercial com o Davi Nascimento e a gente volta já já. Te envio saudade de beber e você não responde O sentimento me sufoca a todo instante O seu bloqueio no Instagram é uma resposta que eu não superei Aí eu me pergunto onde foi que eu errei Porque minhas palavras não são mais importantes Agora pra você eu sou só mais um façante Me desbloqueia E fala na minha cara que você não me esqueceu Eu sei que aquela nossa história ainda não morreu Só que a felicidade não existe sem você